Olá Pessoas, sejam muito convidos ao meu canal, nós estamos aqui para mais uma Gameplay Esperar entrar na fila Bem-vindo a Halloween Abyss Joguei com Inverno e a outra, esse Inverno é muito ruim Qual é? Vai Tá normal, gente, ó meu mouse, ó, 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 não tá travando, ó Acabei de sair de uma partida que... nessa partida aqui, ó Acabei de sair dessa partida de Ivern, que meu mouse travava, não tinha controle do mouse, jogava pra lá e não ia, jogava pra cá e não ia ser alguém hackeando Hackeando a partida De novo De novo, meu velho, isso O problema é se eu rodar dado e vim pior O problema é se eu rodar De novo, eu acabei de sair de uma partida que eu cheguei de Ivern De novo, eu acabei de sair de uma partida que eu cheguei de Ivern Timo, ó Timo, ó Timo, ó Timo, ó Que droga, poderia ter vindo um outro campeão, né? Ó, meu mouse está normal, vocês estão vendo, eu tenho ido para um lado, para o outro, não é problema no meu mouse, tá legal, ó, pretinho, ó, 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 pra lá, pra cá, não está travando, é só eu entrar em algumas partidas e ele começa a travar, não é o mouse, ó, normal, fica olhando quando iniciar a teste, fazendo igual eu fiz o outro, ó, o mouse está normal, a outra partida anterior é essa, o mouse estava muito bugado. E aí E aí Prove seu valor, lá tem dois, parece, só jogando? Dois, matinhos. Timo nojento. Timo nojento. Oh Oh Boa ali Morreu Vamos pra oráculo Contra esse time aí Ele tá level Level 5 Quase que eu morri Opa Um Vamos lá. 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 Vida e regeneração de vida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acabou meu oráculo. Vamos lá. Vamos lá. Time escroto. Vamos lá. 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 Vamos lá.